O legado que ele deixou vai ficar eternamente, através das obras dele. Hoje mesmo, quando eu estava vindo de casa para cá, eu lembrava dele o tempo todo, porque é uma praça que eu lembrava, ah, ele é que fez essa praça. Aí passei por uma escola, lembrei de um mutirão que a gente tinha feito naquela escola. Então ele está em cada canto, ele está... E principalmente isso que você mostrou, que ele tem milhares de pessoas, teve uma experiênciazinha com ele, seja num mutirão, seja numa casa que ganhou. Então ele está presente na história de cada pessoa também. E eu acho que isso também vai, não só as coisas físicas, né? Sim, mas essa coisa de ter feito parte da vida de muita gente. Nesse período que ele estava no hospital, então muitas vezes eu recebi uma mensagem, ah, minha mãe está orando por ele, porque ela contava de alguma experiência. E volta lá no hospital, né, aqui em Goiânia, todo mundo, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, todo mundo tinha uma experiência para contar com ele. E então eu acho que isso também vai... Como foi o Willis internado, né, nos momentos de homicidência? Até que quando ele estava um pouco confuso, tem alguns delíques, ele ainda falava muito. Ele, eu falo que 70, assim, 70% do que ele falava, e ele falava muito, era política. 30%, ele falava de Deus, ele pregou muito ali dentro, ele falou muito de Deus, ele emocionou muita gente ali. Ele orava muito, assim, muito. Então eu acho, assim, que ele tinha que... A vida dele aqui, o propósito dele era ajudar as pessoas e levar a palavra de Deus também para elas. E assim ele fez. E conta alguns momentos no hospital, assim, parece que tem questão de algum enfermeiro também, que falou que, ó, esse aqui gosta de Goiânia, porque eu gosto não, não amo. Como é que foi essa história? É, a gente até brincava que Goiânia era a nossa terceira irmã, né, porque ele falava muito e... Todo mundo que chegava, ele falava que queria levar para Goiânia, eu não quero levar você para Goiânia, vou deixar o carro à sua disposição. É, isso, em São Paulo. Então, ele fazia questão de... Que queria mostrar Goiânia para as pessoas lá de São Paulo. E ele foi muito resiliente, né, muito entregue, assim, muito humilde, ele aceitava tudo, assim, tudo... E sempre agradecendo, e às vezes procedimentos que eram dolorosos, né. E aí ele sempre explicava, ó, seu Iris, agora nós vamos fazer isso, ele, tá bom, tá bom. E aí, a hora que terminava, muito obrigada, minha filha. Então, hora nenhuma, ele... Eu falo que o carisma dele é tão grande, que mesmo em São Paulo, numa cama, ele conseguiu conquistar todos ali perto dele, todos os enfermeiros, os médicos, às vezes tinha até... Briga, disputa, porque queriam ficar no quarto dele, queriam ficar com ele. Cuidando dele. Cuidando dele. Então, isso é uma coisa dele, né, esse carisma, esse amor que ele passa. Teve uma enfermeira que um dia chegou e falou assim, doutor, o senhor tem que ficar bom logo, porque a gente quer que o senhor seja candidato, é aqui em São Paulo, porque nós precisamos de... Foi mesmo. Nós precisamos de homem igual o senhor aqui. Teve muitos momentos, assim, bons com ele. E ele como que reagiu? Correndo? Correndo. 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 Correndo.